Gente, que coisa, que violência, a gente sai, não vim trabalhar sexta-feira porque eu tinha que fazer um tratamento dentário, mas olha, a gente fica em casa, viaja, vai a algum local e fica acompanhando os acontecimentos estarrecedores que tomam conta, não é só de Terezinha, do Brasil e do mundo, né? As pessoas vivem numa ansiedade para saber o que está acontecendo e para saber o que vai acontecer. Olha, essa mulher trans, mulher trans é o seguinte, mulher trans é uma pessoa que fez a mudança, a transposição, a transformação sexual e vive, se era homem antes, vive agora como mulher, né? É uma mulher trans, na verdade, é uma denominação científica, inclusive. Ariadna Montenegro, de 23 anos, olha aí, essa é a imagem que ela tinha na internet, claro que fez aí todo o filtro, né? Ela está produzida, ela vivia na noite, trabalhava e foi espancada até a morte. Teve o rosto desfigurado no bairro São Joaquim, na zona norte de Terezinha. Na verdade, a Ariadne, ela era cabeleireira. Olha aí, já era no momento mais sem produção de internet, olha ela aí, olha a alegria da Ariadne aí, andando na moto aí. Foi uma pessoa muito feliz, alegre, bem relacionada, filmando tudo, né? Que hoje tudo é na internet. Trabalhava como cabeleireira e foi encontrada, gente, num terreno no fundo da casa dela, lá no quintal, próximo de um lago, no bairro São Joaquim. O autor desse crime está sendo procurado pela polícia, porque pode ter sido um autor ou mais outra pessoa. Levaram a Ariadne para o fundo do terreno, aí perto de uma lagoa. Olha aí, aí quando era mais novo, né? Já com a carteira de identidade. Quebraram a cabeça dele, mataram, espancaram, quer dizer, esmagaram até o último suspiro. Que violência? Por que aconteceu isso? Que história é essa? O que está por trás disso? É ciúme, é violência, é preconceito, é homofobia? O que foi que aconteceu, hein, Ana Paula Barreira? Nas redes sociais, aparecem os últimos momentos de lazer da Ariadne Montenegro, de 23 anos. Uma mulher trans que foi brutalmente assassinada. O corpo da vítima foi encontrado por um morador nos fundos do terreno da casa dele, no bairro São Joaquim, zona norte da cidade. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando o caso e busca elucidar se o crime foi motivado por transfobia, já que a vítima foi encontrada com várias lesões supostamente provocadas por pedradas na região do rosto. Aparentemente uma pedra, mas a gente não tem como afirmar porque no local ela não estava lá. A pessoa ou as pessoas que fizeram isso tiveram cuidado de se desfazer desse objeto. Mas pelas características dos machucados e pela experiência de atendimento local de crime, a gente sabe que foi um objeto contundente. Nós estamos averiguando para saber com quem que essa vítima estava ontem, saber os locais que ele percorreu. As pessoas que tiveram no local e passaram informações, disseram que não tem conhecimento dele, tem envolvimento com o mundo do crime. Realmente, de fato, a gente vai fazer essa busca para que a gente possa estar incluindo ou excluindo qualquer espécie de motivação. A gente observa que o local onde o corpo foi encontrado é um local isolado, um local com pouca iluminação. Então a gente tem que verificar se porventura ele foi abordado por meliantes e aí eventualmente vítima de um latrocínio ou não. Ou se pessoas que estavam com ele na noite anterior o levaram até o local, armaram lá uma armadilha e fizeram aquilo com ele. Embora a Ariadna era chamada dessa forma, no RG da vítima constava o nome de Francisco Thalisson Almeida de Carvalho. A jovem tinha um salão de beleza e era bem conhecida na região. O que a gente sabe é que era um trabalhador, tinha um salão de beleza, inclusive várias pessoas que são clientes dele tiveram no local e relatando a forma como ele trabalhava, não é isso? E aí são todas essas nuances que a investigação do segmento vai ter o cuidado de estar levantando. Olha, ele nasceu como Alisson, mas depois de adulto ele resolveu assumir o que se chama de nome social, de identificação social. E claro, a condição dele hoje já era de uma mulher trans. Ele não era mais aquele garoto que aparece na fotografia, passou a ser uma cabeleleira muito querida lá no bairro, uma pessoa tranquila. E às vezes assim, as pessoas moram ao lado de alguém ou no mesmo apartamento, no mesmo condomínio e ficam julgando as pessoas. Se alguém, às vezes um garoto de 17, 18 anos, pinta o cabelo de vermelho. Ah, ou então o menino usa uma calça de uma cor diferente. Olha isso aí, gente. O mundo de 2024 para frente, essa pós-modernidade, não aceita mais isso. Se ele era uma pessoa do bem, não mexia com ninguém, estava na vida dele. Se for uma morte por transfobia ou por homofobia, como queiram, é apenas uma intolerância, uma raiva. Por que as pessoas acham que podem interferir na vida do outro? Fulano de tal tem um carro de um jeito, o outro mora em uma casa. Tem gente que se importa até com a pintura da casa do vizinho. O que é uma coisa triste, porque as pessoas têm que se acostumar com o que é diferente, com o que não é diferente. Se a sua família é toda corretinha, direitinha e vive feliz, fica com a sua família. Agora não mexa com a família alheia, com o lado pessoal das pessoas. Porque assim, geralmente quem joga piada, geralmente quem diz mais dos outros, lá na frente pode ter uma grande decepção. Porque você diminui as pessoas por uma condição ou por outra, aí você é pai, você é mãe, você é avô, é avó. E aí lá na frente tem também uma situação dessa dentro de casa. E agora? Vai fazer o quê? Pegar uma pedra e matar? Vai dar um tiro na cabeça? Vai expulsar de casa? Que bobagem. O mundo não permite mais isso. Isso é até um ato infantil. É um ato criminoso, inclusive, que vai terminar sendo elucidado. A polícia vai atrás disso aí. Os que mataram aí a Ariadne, mataram. Conseguiram o feito, mas com certeza isso não vai ficar barato não. O cara não mexia com ninguém. Agora ela, né? Porque antes era ele. E aí fez a transformação sem nenhum problema. Isso acontece em São Paulo, nos Estados Unidos, em vários lugares. E agora vão ter que pagar por esse crime aí. Por esse e qualquer outro crime. Não é porque seja um crime especial, não é?